Luz que me ilumina o caminho A qualquer hora me fazendo sorrir Claridade fonte de amor que me acalma e seduz Essa luz só pode ser Jesus Essa luz Raio duradouro que orienta o navegante perdido Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos Brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Sigo em paz no caminho da vida porque O caminho, a verdade e a vida é você Por isso eu te sigo Jesus, meu amigo Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão Mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz Essa luz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz 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 que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite Sol que brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir Claridade fonte de amor que me acalma e seduz Essa luz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Essa luz Só pode ser Jesus Só pode ser Jesus Só pode ser Jesus Essa luz Só pode ser Jesus Só pode ser Jesus Essa luz Essa luz É claro que é Jesus É claro que é Jesus Essa luz Essa luz É claro que é Deus